A mulher é que trabalha, mas a mulher trabalha e tem mais despesas, alimentar os filhos, alimentar a casa. Há muitas mulheres que são chefes de família, hoje na Guiné, e isso leva com que a mulher nem tenha tempo a cuidar nem dela, e muito menos da formação, da saúde dela, da formação dela, então fica para trás. Legenda por Sônia Ruberti